O Padre Guilherme Quem é que é o Padre Guilherme? O Padre Guilherme é um Padre que sempre quis ser Padre nunca quis ser outra coisa desde pequenino desde que nasci sempre olhava para o Padre da minha paróquia gostava de ser como ele identificava-me com ele entrei para o seminário ainda com 13 anos ainda muito novo fiz todo o percurso do seminário e sempre fiz algo mais isto é sempre estive ligado a atividades chamámos extracurriculares seja ligado ao teatro seja ligado à música e como Padre depois toda esta dinâmica que já vem do seminário acabou por me marcar muito a ponto de hoje não apenas o altar é um lugar de evangelização ou o púlpito neste caso mas também fora da igreja a música acaba por ser algo especial na minha vida e o Padre Guilherme é tudo isto é a fé é a vocação é a igreja em missão é o serviço seja na igreja ao nível das paróquias seja na igreja das forças armadas é tudo isto unido pela pela fé e pelo Espírito de Deus dizia há pouco que além de ser padre de duas paróquias também é Capelão do Exército e tem esta atividade enquanto DJ o dia merecido é mais de 24 horas? o segredo acho que é respirar e é nós vamos onde a igreja chama também na consciência que não somos nós que mudamos o mundo nem somos nós que convertemos ninguém quem converte é Cristo a nossa missão é com o nosso tempo com a nossa disponibilidade semear muitas vezes fazer o primeiro anúncio mas sem aquela perspectiva de contabilidade não é de não isto vou usar o tempo este tempo para o que é que a nível missionário rede mais não é importante que a igreja esteja nos mais variados locais e não estejamos preocupados com essa não estamos preocupados com essa contabilidade essa contabilidade não é para nós não é? a missão é semear é o anúncio é anunciar é testemunhar o anunciar também através do anúncio mas depois é é Cristo converta naturalmente é impossível estar em todo lado ao mesmo tempo não é? mas também não nos podemos refugiar nesta ou naquela ocupação para não servir a igreja não é? falava há bocadinho que sempre teve trabalhos ou atividades extracurriculares numa altura nós falamos muito da saúde mental será que pode ser essa a chave de leitura e que nós possamos também pedir aos nossos padres que façam algo mais do que só ser padre tendo em conta que padre não é só um problema de trabalho mas façam algo mais e tenho eles também direito a ter algum hobby algum passatempo eu não olho para a música como hobby porque a música já não é um hobby a música já é um meio muito forte de evangelização no qual eu não estou sozinho já está uma equipa grande comigo portanto um hobby era uma coisa minha a música já não é só minha não é? é minha e da equipa que me ajuda a estar aqui por isso é uma responsabilidade grande mas eu acho que isto quando falamos da saúde mental da saúde mental também naqueles que servem a igreja entre os padres e os religiosos e não só o importante é que tudo esteja unido nós não somos uma manta de retalhos não é? é importante que aquilo que fazemos faça sentido e seja por Cristo muito bem há padres como dizia ainda há pouco que são poetas há padres que são historiadores há padres que são professores há padres que são artistas plásticos que são pintores mas tudo integrado claro que o padre enquanto está a pintar se gosta de pintura também está a encontrar algo que lhe cria outra forma de falar de Cristo de viver não podemos é eu pelo menos acho que a gente não podemos é dizer que a música é o escape não a música faz parte do ser isto é o nosso escape é Cristo não é? que está sempre connosco é para ele que escapamos é para ele que caminhamos não é? nós com Cristo não precisamos de escapos não é? não é? e pensar que neste Deus que tudo nos dá que nos ama não é? olha o escape que temos é um dia podemos ver face a face não é? esse é o nosso escape é para lá que caminhamos mas nós não deve ser visto sempre dessa forma como agora um padre tem de descansar não é? precisa descansar um religioso seja quem for mas isso não é um hobby é uma necessidade não é? não a música não é um hobby eu preciso descansar da música não é? preciso descansar preciso descansar das paróquias da vida militar mas isso depois como é que eu vou integrar o descanso continuando a ser padre porque mesmo a descansar não deixa de ser padre não é? portanto o importante é que tudo o que fazemos seja o trabalho seja algo inesperado como dizia há padres que que têm outros talentos outros talentos uns mais visíveis outros menos mas o importante é que tudo esteja integrado inclusivamente se o padre está com os amigos se o padre está de férias que que tudo que tudo faça sentido não é? como dizia não a nossa vida não é uma manta de retalhos senão a nossa cabeça também é uma manta de retalhos como é que os outros padres da diocese ou mesmo fora da diocese o veem? será que há um bocadinho de inveja ou alguma incompreensão de que está aquele que quer passar por? sabe que na igreja há de tudo não é? porque a igreja é feita caninha para a santidade mas é feita de pecadores não é? e seja entre os padres seja fora da igreja há quem gosta há quem não gosta há quem apoia há quem não apoia o importante é qual é a missão qual é o foco discernir muito bem a missão e depois seguir em frente sem medo não podemos estar à espera isto não é para a aceitação humana não é? isto não é para que os padres venham para ter palmas não é? isto é para tentar à minha maneira que é compreensível para mim e pode ser incompreensível para outros que faz sentido para mim e está integrada como um todo mas para outro padre pode não fazer sentido nenhum e claro que eu não posso orientar a minha vida por aquilo que todos os padres acham ou se todos estão em consonância com aquilo que costuma-se dizer Cristo que é Cristo não agradou a todos o Papa que é o Papa não é agradar a todos quanto mais um padre que é DJ é de agradar a todos não é? é normal é normal que na igreja haja muita gente que não goste e muita gente que estranha mas uma vez mais o foco não é a aceitação é experimentar outros meios de levar Cristo até lugares onde ele habitualmente não entra não é? como é que é o seu processo criativo? o princípio, o meio e o fim em que é que se inspira? primeiro é a mensagem na igreja tudo anda à volta de mensagem da palavra a palavra fez-se carne e habitou entre nós nós guiámonos pela palavra a palavra de Cristo muito bem então na música é igual a palavra que mensagem vou transmitir? muito bem qual é o público? é um público de igreja ou não? porque se é um público de igreja há um caminho que está feito e a mensagem vai ao encontro desse caminho se não é um público de igreja eu tenho de ter a noção que muitas vezes o meu trabalho não é tanto celebrar a fé mas às vezes é um primeiro anúncio e então eu tenho de ter música que tenha a ver com uma celebração da fé quando como hoje como hoje é algo ligado à igreja mas também tenho de ter um espetáculo que funciona quase como um primeiro anúncio e depois perceber também onde eu vou atuar e para que público porquê? porque depois a intensidade sonora também varia se é um palco ar livre para milhares de pessoas porventura a música poderá ter um bocadinho mais força se é um palco mais pequeno mais fechado até para para jovens que não têm muita ligação à música eletrónica então o registro já será a mesma música muitas vezes é feita e criada em dois registros diferentes que permitem usar neste meio um registro naquele meio outro registro esta ideia de adaptar um bocadinho a linguagem e o estilo ao sítio mas também ao público a quem se se dirige é um bocadinho essa imagem do Papa Francisco dizer que quer pastores que tenham o cheiro das ovelhas? precisamente e um texto que me inspirou muito foi já tem vários anos este texto do Papa Francisco em que ele desafia desafia-nos a irmos às periferias existenciais da sociedade desafia-nos a sair da igreja e nós precisamos de encontrar formas para ir ao encontro daqueles que conheceram Cristo mas nunca aprofundaram a relação e se foram afastando para aqueles que nunca o conheceram agora se estamos fechados nas igrejas claro que acaba por ser simpático para as nossas comunidades e quando o padre sai e vai ao encontro muitas vezes até é na própria comunidade onde ele tem os maiores problemas porque a comunidade é o nosso parco não é o padre da igreja é nosso não é? e é assim que muitas vezes as comunidades têm pensado este é o nosso padre não este é o padre que a igreja nos deu para estar connosco mas é o padre da igreja e para a igreja claro que é o pastor mas tem ir ao encontro de outros não é? e é esta esta dimensão missionária de não nos acomodarmos e das mais variadas formas conseguirmos chegar a todos porque como ele dizia não é? esta a igreja é para todos 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 sem exceção agora se é para todos 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 e há muita gente que há anos não entra na igreja a única hipótese de estar com eles é sair da igreja se há gente que não entra na igreja como é que eu consigo falar com eles? tenho de sair e a música permite sair permite levar uma mensagem de fé de paz de esperança de amor ao próximo de amor à natureza porque quando o mundo começa a conhecer Cristo não fica indiferente quando começa a conhecer a mensagem e as palavras o problema é que o bem que se faz muitas vezes não é notícia notícia é o mal há uma frase que dizemos em Portugal que é se o cão morde um homem isso não é notícia a notícia é quando o homem morde o cão ora aqui na Suíça há de ser igual mas em Portugal nós temos um trabalho fabuloso que praticamente é desconhecido por exemplo ao nível da ação social são muitos os padres que além das paróquias e do serviço sacramental normal tem centros sociais fantásticos que prestam um apoio a muita gente que se eles não estivessem lá elas não tinham onde cuidar dos idosos e dar-lhes os últimos anos com carinho com qualidade de vida porque muitas vezes as famílias não têm possibilidades sejam os idosos sejam as crianças nas creches nos infantários em Portugal esta realidade ainda é desconhecida ou ignorada por muitos mas é uma presença da igreja também fantástica o que nós muitas vezes não conseguimos é que o mundo consiga perceber o bem que a igreja faz e o que a igreja está a construir não apenas aqui na Europa na Suíça seja 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 em África seja seja na América do Sul vemos que quantas quantas missões noutros países de outros continentes partem de padres e do empenho de cristãos da Suíça quanto dinheiro por exemplo chega a missões através de ordens religiosas por exemplo que vai aqui da Suíça e que a igreja é um sinal de esperança noutros continentes por exemplo por causa disto a comunicação neste momento porventura acaba por ser uma das grandes dificuldades da igreja comunicar como é que a igreja consegue que as pessoas percebam o que faz porque quando percebem podem até não ter fé mas respeitam e nós de certeza eu vejo na minha comunidade e aqui há de ser igual há muita gente que mesmo não tendo uma fé forte a fé titubeante mas se virem algo de belo a acontecer na sua comunidade até são capazes de colaborar e ajudar e aquilo que eu vejo mais é isto que é aquilo que eu faço é mais exposto na comunicação nas redes sociais mas isto não é nada comparado com aquilo que a igreja faz em Portugal faz pelo mundo cada um ao seu nível cada padre segundo os seus talentos vai expondo ao serviço dos outros sabe que um dia poderemos ainda ver uma missa animada por um DJ e não por um grupo coral ou por uma banda eu costumo dizer que o mais belo da música eletrónica é o fator o fator humano portanto quando falamos em música eletrónica podemos falar em máquinas que produzem sons e também isto é uma arte mas quando isto juntamos a componente humana é fabulosa portanto a música eletrónica com a componente humana trabalhada com sacralidade eu acredito que podemos que podemos ter isso mas não mas tem de ser algo feito para isso de modo a que seja música sacra eletrónica mas sempre música sacra é este assunto este assunto que estamos a falar por exemplo no último convênio de música sacra no Vaticano um dos painéis foi sobre música sacra eletrónica eu estive lá portanto será que acontece será que não acontece acontece sempre quando há o fator humano porque a música é o louvar a Deus nós para louvar temos de ter o fator humano depois se temos um tambor no fundo é música eletrónica é batida mas sempre com este fator humano isto é a música sacra eletrónica terá de ter sempre o fator humano ou então num ou outro momento de silêncio da liturgia por exemplo um ofertório em que então ser uma uma música eletrónica mas sempre que nos que nos eleve a alma para o mistério que estamos a celebrar portanto é uma IARC é um desafio que poderá ser possível poderá mas para construir isto não pode ser construído apenas com produtores de música eletrónica tem de ser produzido também com músicos de música sacra com músicos que percebam e saibam fazer música sacra para que tudo se funda desafio para os próximos dias e agora também só em português inspirado por Daniel Oliveira o que é que dizem os seus olhos olha dizem-me que há muita coisa bela a acontecer no mundo como jovens este festival Crossfire é um sinal disso mas não apenas aqui na Suíça noutros países isto é a igreja a igreja está a perceber que tem não de fazer coisas para os jovens mas criar conceitos com eles de modo que eles possam celebrar a fé com irreverência com alegria com alegria e é isto que eu vejo vejo sinais de esperança nem de propósito estamos aproximando-nos do jubilão da esperança em Roma no próximo ano mas as jornadas vieram despertar vieram trazer muitos sinais de esperança a jornada mundial da juventude desde a via sacra que foi um momento lindíssimo da jornada desde o festival da juventude tudo isto veio desafiar a igreja para ao seu nível construir com os jovens também momentos de celebração momentos de oração já os temos dentro da igreja já os temos mas precisamos de construir momentos de celebração fora da igreja em que os jovens possam trazer os amigos em que os amigos possam ver que na igreja reza-se de uma forma mas também nos divertimos de uma forma saudável e bela portanto aquilo que eu vejo são sinais de esperança muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado